Um jovem casal morreu num grave acidente de trânsito em Nova Venecia no final de semana. Bom, diretor de São Mateus, quem tem as informações é o nosso colega João Batista. Olá, João, como é que foi essa história? Olá, Cláudio e amigos que acompanham o Sin Notícias. Camille Vitória Lavanholi de Almeida e Igor Moutinho estavam em uma moto que se chocou em um caminhão. Camille tinha 18 anos e Igor que pilotava o veículo 23 anos. O acidente foi registrado pela Polícia Militar na manhã desse domingo no bairro São Francisco. No local, os militares ouviram o condutor do caminhão e informou que estava seguindo pela Rua 1 quando, ao terminar de cruzar com a rua projetada, percebeu impacto nos pneus traseiros do lado direito do caminhão. Ao olhar no retrovisor, constatou que uma moto havia colidido com o veículo. Segundo o motorista, as vítimas foram arremessadas ao solo e morreram no local. O condutor do caminhão foi encaminhado para a delegacia de plantão. No boletim unificado da PM, não consta se o motorista fez o teste do bafômetro ou a versão de outras testemunhas sobre o acidente. A morte dos jovens deixou a comunidade e todos os amigos do casal chocados.